Ei, você sabia que dava comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Após uma investida certeira dos cavaleiros machos de Clover contra a trilha de Negra, Morriss acha debaixo dos planos para abrir o portão do submundo e ele consegue. Agora, dois demônios da árvore conseguem escapar e adentram a batalha tentando nocautear Nakt e Jack e trazendo o desespero juntamente com ele. Don't be afraid Jarei yori mo te kaku sobe te kukurei Yo, Geeks! Aqui é o LP e você que está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 280 de Black Clover. Sim, pessoal! Vamos aqui discutir e conversar um pouco mais sobre esse capítulo. E quando a gente pensa que não pode piorar, é aí que piora mesmo. Cara, que situação nós estamos vivendo em Black Clover. Mas se você já chegou nesse vídeo, já chegou nesse momento, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante também vocês entrarem lá no nosso disco de participarem da nossa comunidade. Nós realmente discutimos, debatemos e conversamos sobre animes e mangás 24 horas por dia. Se você puder, clique aqui no botão de Seja Membro e participe aqui dos membros do canal. Com planos a partir de 1,99, você ajuda o canal do Geek Brasil e você fomenta a comunidade através das suas contribuições mensais. Ou se você está pensando em comprar um mangá, se você está comprando aquele jogo, o Action Fury maneiro, pense em comprar através dos nossos links da Amazon e aí, consequentemente, você acaba ajudando o canal do Geek Brasil. Bom, como a gente viu no capítulo passado, os dois demônios acabam conseguindo fugir da árvore, conseguem escapar da árvore e acabam atacando tanto o Jack quanto o Nakt e deixando o Dante completamente assustado. Mas, enquanto o Nakt consegue desviar a linha, ele consegue realmente sair do ataque de uma forma ali, através dos seus poderes felinos, o Jack é acertado em cheio através de um poder de gelo. Uma magia de gelo acaba acertando o personagem, fazendo com que ele grudasse na parede. Então, a gente começa a ter essas conexões, realmente, entre o Morris e essa árvore do Quilipó. Porque o Nakt começa a observar que o Morris é esse catalisador que está fazendo a árvore realmente ser aberta. É ele que está acelerando todo o processo e ele precisa chegar até lá para deter o Morris, para parar o personagem. Só que, na frente dele, tem dois demônios que acabaram de fugir da árvore de Quilipó. Então, ele não pode chegar até o Morris, porque se ele for até o Morris, possivelmente o Jack vai morrer. Então, ele precisa lidar com esses dois demônios antes, só precisa lidar com esses dois personagens antes, para poder chegar no Morris. E olha a situação que está acontecendo agora em Black Clover, né? Porque, conforme a gente vai observando esses pontos realmente serem concretizados na obra, mais desgraças vai realmente aparecendo. Por que a gente tem já um poder de gelo? Nós também teríamos, através ali do outro demônio ou da outra demônia, não sei se demônio é do masculino ou do feminino, mas tanto faz. A gente tem essas observações também ali de que o poder da personagem é através do fogo. Então, pelo que parece, pelo que consta, são personagens gêmeos, né? São demônios gêmeos e eles acabam utilizando poderes opostos, né? E ao mesmo tempo que um sempre acaba sendo um complemento do outro, né? Possivelmente, nos próximos capítulos, nós teremos mais fundamentações, mais concretizações relacionadas a esses personagens e sobre essas colocações, sobre mais informações, além do que nós tivemos neste capítulo. E aí, nós temos as conexões sendo reveladas, né? Porque os nomes deles são Lilith, né? Que é a feminina, e nós temos Nahema, que é o masculino. A gente tem já essas questões, fundamentações. O Tassiano, lá do Zona Up, já trouxe fundamentações também, questionamentos sobre esses demônios nos vídeos dele. Eu achei bem interessante. Vão lá, acompanhem também os vídeos do Tassiano. E a gente começa a observar sobre esses poderes e essas questões de como o Nakt vai tentar sobreviver a esses pontos de que ele precisa lidar com esses dois seres, enquanto o Jack não consegue agir, não consegue escapar dessa magia de gelo. E aí, se as coisas não bastassem de ficar mais complicada através dessa fuga desses dois demônios, nós temos que a árvore de Kilipoff começa a sugar a mana no mundo e acaba liberando o primeiro portal, de uma vez libertando vários e vários demônios. E ao mesmo tempo, esse deus demônio que havia sido derrotado pela Merileona, acaba ganhando um buff de poder e ele acaba ganhando asas. A personagem até mesmo ri, né, de uma forma tipo assim, de uma expressão que só ela consegue fazer, e meio ao caos, ela começa a dar risada, né, de que ela vai ter que se superar naquele exato momento e ela fala, só pode estar de brincadeira. Mas não tá não, Merileona. Tem muitos demônios que conseguem escapar ali da árvore, e ao mesmo tempo, tem ali um deus demônio que consegue realmente lidar e ter mais poderes, consegue ganhar mais poderes, e esse buff não é dado apenas para ele. Porque se fosse dado só para ele, ainda valia, ainda tinha essas questões. Mas, 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 a gente começa realmente a entender que não é só esse demônio, não é só esse deus demônio que ganhou poderes. A trilha de negra também. Por quê? Se o Zé não havia sido ferido mortalmente, Se o Dante estava ali sem entender o que queria fazer para lutar contra o Jack, e ao mesmo tempo, a Vânica havia sido selada pela Charlotte, tudo isso vai para o saco, quando os três personagens conseguem despertar 100% da magia demoníaca. Olha que coisa interessante. Eu, principalmente, achava que eles só conseguiriam lidar com 100% da magia, quando os demônios que dão dano a esses poderes para ele, fossem libertados. Mas o Tabata acabou realmente colocando ali, de uma forma bem inteligente, de fazer com que a árvore fosse aberta, que o primeiro portal fosse aberto, e eles pudessem utilizar 100% dos poderes demoníacos. Isso é algo bem interessante, isso é algo bem bacana, para fortalecer ainda mais essa loucura relacionada à trilha de negra. E a gente tem essas coisas realmente fundamentadas, né? A gente tem o Dante, de uma forma incrível, aprimorando ainda mais a sua forma bem grotesca, bem ali de uma forma que a gente fica espantado com as ações, e a personalidade que o personagem começa realmente a colocar, através desse 100% de poder. Aí a gente tem o Zenon, que consegue uma armadura hilária de osso, em volta do seu corpo inteiro, e pelo que parece vai ser ainda mais resistente contra a magia do Yuno. E nós temos a Vânica, daquela forma insana que a personagem tem, os dentes completamente para fora, chifres totalmente ali em volta da sua cabeça. Nós temos agora um coração, né? Que envolve toda essa maneira sádica que a personagem é. Então, essas novas formas e essas novas conexões dos personagens, vai fazer com que essa luta se torne cada vez mais épica. E aí, cara, a gente tem o Dante puxando o Jack, através da gravidade, ele quebra. Olha a força do personagem. Porque ele quebra a magia demoníaca que estava prendendo o Jack, puxa ele através da gravidade, né? Através do poder do Lucifero. E, cara, ele destrói completamente as lâminas do personagem. Sim, gente, as lâminas do Jack foram cortadas. Olha só o desespero que está começando a chegar no campo de batalha. E, ao mesmo tempo, nós temos a Vânica conseguindo quebrar o seu casulo e ir em direção ali a Charlotte, que está realmente tentando entender todo esse âmbito, e essa batalha e todas essas coisas que foram colocadas através desse buff de poder dos personagens que estão realmente frente a frente com eles ali. E, enquanto isso, nós temos também o Yuno, que está tentando entender de como que o Zeno saiu de um personagem que estava quase morrendo para ser alguém completamente indestrutível. E o Zeno começa realmente a ir pra cima do Yuno e a batalha contra a Tria de Negra finalmente vai começar pra valer. E isso é bem fundamentado porque, no capítulo passado, no sábado, eu trouxe um vídeo, vai aparecer nos cards aí sobre o Morris, né? De que o personagem, possivelmente, agora, pelo menos nesse exato momento, ele não vai trair a Tria de Negra. Ele está agindo ali de uma forma independente. Ele está agindo de uma forma independente da Tria de Negra, mas o objetivo ali dos quatro é incomum. Eles querem, realmente, abrir a árvore. Eu não sei qual é o objetivo do Morris, eu não sei o que ele realmente quer com isso, mas ele ainda está agindo da mesma forma ali com a Tria de Negra. Então, ele vai seguir com isso até o fim. Então, a gente que achava, se você achava que o personagem ia trair, que o personagem realmente ia agir de uma forma ali, contra a Tria de Negra, de uma forma que fosse realmente surpreender os personagens, a gente pode ter certeza, neste capítulo, que não, né? Já que os poderes, realmente, da Tria de Negra foram aumentados. Então, até mesmo esses dois personagens, esses dois demônios que conseguiram fugir ali da árvore de Klipoff, não são contra ali os personagens da Tria de. Então, pelo menos até agora, onde a gente conseguiu observar no capítulo, a gente pode observar que eles são aliados à Tria de, e tem muitas questões para a gente comentar sobre essa relação do Morris com esses demônios e também a Tria de Negra. A gente não viu uma interação entre eles, mas pelo que tudo leva a crer, e também por esse buff de poder que a Tria de recebeu ao portal se abrir, a gente observa que todos esses personagens estão agindo em comum. Por mais que a Tria de seja alguém completamente insana, e o Morris também, através da sua inteligência ou algo do tipo, eu fico pensando, cara, por que que eles estão querendo abrir essa árvore do submundo? O que que o Lucifer prometeu para eles, né? O que que realmente eles acham que ele pode cumprir e que possa realmente fazer com que ele seja uniberto? Será que eles querem o caos por apenas o caos? Ou eles querem alguma coisa a mais? Eu tenho certeza que se a Tria de possa realmente querer o caos através do caos, o Morris não é esse personagem, e alguma coisa ele realmente está querendo de toda essa situação. Aí você pode estar pensando, ah LP, as coisas não podem piorar mais do que isso. Você está errado! Cara, a coisa pode piorar sim, e piorou. Por que? Se ali em Spade, nós temos um Deus Demônio, temos a Tria de Negra, e temos Demônios saindo dentro da árvore, em Clover, nós temos a chegada de um outro Deus Demônio. E com a chegada desse outro Deus Demônio, muitos personagens acabam interagindo ali, aparecendo através de quadros criados pelo Tabata, mostrando todo o terror que possivelmente vai ser fundamentados ali na obra, a partir desse momento. A gente observa até mesmo personagens como Rebeca, nós temos ali personagens como as crianças, né? E o Nash, relacionados ao orfanato em Rage, nós temos o Julius, o Marx, nós temos o Kaiser, todos eles tomando um susto com a chegada ali do Deus Demônio em Clover, mais uma vez. Cara, depois de 500 anos, nós temos conexões novamente com aquilo que aconteceu através dessa chegada com os elfos. Eu quero saber, né? Eu quero realmente entender o que vai acontecer nesse campo de batalha, e eu estou bem curioso de que esses heróis, né? Que esses cavaleiros mágicos que estão em Clover, eles podem ganhar um pouquinho de destaque, né? Então já demonstra que o Tabata, ele está realmente pensando em esticar mais ali o campo de batalha. Eu não gostaria que os elfos chegassem ali com todas essas circunstâncias para lutar contra o Deus Demônio. Eu queria que os elfos, junto com os personagens que estão em Heart, vão direto para Spade, né? Ao invés de chegar ali e lutar contra esse Deus Demônio, né? Prefiro que eles... Porque principalmente eu quero ver a Noelle lutando contra a Vânica. Mas, a fomentação realmente de que são coisas relacionadas aos personagens que ficaram em Clover, possa fazer com que eles acabem conseguindo mais tempo de tela e consigam o seu desenvolvimento, né? A gente tem algo relacionado ao Julius, que pode realmente ser algo interessante, né? Ser algo que fundamente ainda mais o personagem e vai ser uma teoria que eu vou trazer aqui para o canal de como ele pode voltar a ser o Julius Antigo, antes dele ser nerfado. A gente vai conversar disso mais para frente, talvez amanhã, com um vídeo novo aqui no canal. Mas, com essas questões realmente relacionadas aos poderes do Deus Demônio, que acabou realmente aparecendo, trazendo um susto para todos os personagens, nós temos o Asta no final desse capítulo aparecendo no seu treinamento. E não tem como negar, não tem como negar a referência que o Tabata fez em Naruto, né? Cara, referência é diferente de cópia. Referência é uma forma como você faz essas circunstâncias através de um respeito. E cópia é algo sem criatividade mesmo. E Black Clover, ele referencia bastante obras. Eu gosto disso. Tem referências a Berserker, tem referências a Naruto, tem referências a várias obras. E ao mesmo tempo, ele é original por si só. E aí, cara, essa maneira como a desgraça toda está acontecendo e ao mesmo tempo faz com que o Asta continue treinando, mostra ele treinando no final do capítulo, né? Dizendo assim, cara, eu estou quase lá. Mostrando que ele está conseguindo aprimorar e está ficando cada vez mais centrado. tudo isso num quadro só. E isso remete a gente à saga ali em Movena Naruto vs Pain, né? Quando o Pain invade Konohi e começa a botar o inferno na terra e, enquanto isso, nós observamos em paralelo o Naruto treinando na Vila dos Sapos. Isso é algo muito interessante, é uma referência muito bacana. E a gente gosta disso, né? A gente gosta de obras que a gente ama sendo referenciada por obras que a gente adora. A gente gosta bastante disso e somos realmente engatados nessas circunstâncias. E é claro que isso temos desgraças, temos momentos acontecendo em Black Clover. Nós vamos ter também a chegada de finalmente na batalha de Wagle Leon, Nozel e também de Dorothy para ajudar Charlotte, também ali o Will, a gente também tem o Nakt e o Jack e toda a situação acontecendo entre o Langris e o Yuno. Esses personagens vão ser fundamentais para ir chegando de pouco em pouco ondas e ondas de personagens para parar a Tia de Negra e também os demônios. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. É desgraça atrás de desgraça. Eu até mesmo comentei no Twitter, né? Ontem, sobre como os meus mangás não me deixam em paz. Como os meus mangás não me deixam em paz. Eu acho isso de uma maneira frenética, né? Eu acho isso de um modo frenético de como os autores decidiram colocar toda a desgraça completamente juntos, né? Estava tudo em paz, estava tudo numa boa e aí veio toda a desgraça acontecendo tudo de uma vez e a gente... Desesperado com tudo isso. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo deixe a hashtag hasta aparece sim o nosso prota das caras ali. Um quadro apenas mas foi importante mas foi realmente algo incrível na obra que mostra como ele está levando o seu treinamento a sério. Isso ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil porque cada comentário, cada hashtag, cada curtida ajuda pra caramba a trazer mais pessoas que são fãs de Black Clover e aqui no canal do Geek Brasil se inscrever. Então, você ajuda o canal através disso de uma forma bem, bem simples. Isso é tudo, pessoal! Valeu! E aí O que é isso?